A defesa do marxismo no PT, no início da década de 90, é a defesa da atualidade da luta do movimento operário. A luta de 90 revela que existe uma enorme instabilidade no mundo. Não existe uma nova ordem mundial consolidada. Existe um crescimento da desordem mundial e uma luta cada vez mais feroz entre as forças da revolução e da contra-revolução. A operária desse país está disposta a seguir uma bandeira vermelha, está disposta a seguir uma proposta socialista que represente uma ruptura com a ordem capitalista. E nós acreditamos nessas ideias e acreditamos que a bandeira continuará vermelha e que é o socialismo que nos chama. Obrigado.